Bom dia, bem, hoje 24 de fevereiro de 1999, eu sou o Genário Peixoto, o guia aqui dos Lençóis Maranhenses, Pequenos Lençóis e Delta do Parnaíba. Estou aqui em cima da duna, em cima de uma duna aqui nos Pequenos Lençóis, na cidade de Paulino Neves, também conhecida como Rio Novo, registrando as primeiras águas do inverno de 1999. Essa chuva, dessa madrugada, foi suficiente para dar início às lagoas aqui da região dos Pequenos Lençóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado.